O Teodoro, ó meu, ó Cristo, Senhor Jesus, assim o Teu poder e o corpo sentirá. Viva o Senhor, saber que estás presente aqui, que é então, Senhor, descer. Viva o 2018! Viva a nossa palestra! Viva! Viva o ano no reino! Viva! Viva o ano no reino! Viva o ano no reino. Viva! Viva o ano no reino! Viva o ano no reino! Viva o ano no reino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.